desemprego, ok? Vamos conversar agora, eu já havia até anunciado essa entrevista ontem no Jogo do Poder, com o secretário municipal de esportes e lazer, o Eduardo Dragalana, o empresário Eduardo Dragalana, que tá deixando a CEMEL e vai assumir o novo desafio na gestão do doutor Pessoa, que é a Secretaria Municipal da Juventude, a Sem Juve. Eu já tinha falado, inclusive lá no jogo, que ele pegou, ele que me relatou, né, que pegou a CEMEL ali com um orçamento de 6 milhões, aumentou 9, tá deixando aí com 16 milhões, sendo, pegou com 7, aí ampliou 9, tá deixando com 16 milhões, foi ali, conversou com cada um dos 29 vereadores pra que eles colocassem emendas pra realização de obras, enfim, pegou um limão, a banda de um limão e fez uma limonada. Mas se ele vai fazer o mesmo na Sem Juve, né, Sem Juve com um orçamento aí de só 4 milhões por ano, não é por mês, é o preço de uma obra de uma Saad, né? A gente quer conversar com ele e a gente aproveita pra fazer um balanço do que ele tá deixando lá na CEMEL para o sucessor dele, que deve ser o vereador Renato Berger, do mesmo partido dele, o PSD. E eu também vou querer saber dele por que que ele não vai assumir na Câmara, porque ele é o primeiro suplente, então com a saída do Berger, ele passaria a ser vereador de Teresina. Bem, vamos começar por essa troca aí inesperada. Bom dia, Eduardo Dragalana, seja bem-vindo. Bom dia, Arê, bom dia a todos os ouvintes aqui da Banca de Sapateiro. Satisfação por poder estar novamente aqui no seu programa. Arê, realmente vamos ter essa mudança aí para a juventude. Foi um pedido do nosso prefeito, doutor Pessoa, que vamos ter que sair da CEMEL, vamos sim assumir a Câmara dos Vereadores como primeiro suplente do PSD. Mas o nosso prefeito nos colocou uma missão, uma missão de ir para a Sem Juve. E nessa missão temos que pedir um afastamento da Câmara dos Vereadores e vamos estar indo para a Sem Juve, assim dando a oportunidade para o próximo suplente estar assumindo. Então você, como primeiro suplente, o Renato Berger saindo para a CEMEL, você assumiria lá na Câmara. Mas você preferiu atender a um pedido do prefeito e continuar colaborando com a gestão dele? Justamente. Nessa conjuntura toda, o Renato Berger só sairia da Câmara de ser o líder do prefeito com a condição do Antônio José Lira sendo o quadro suplente assumindo. Então o nosso prefeito conversou, falou que assim como fizemos na CEMEL, também temos a possibilidade de fazer na Sem Juve. Estava precisando dessa conjuntura do Antônio José Lira na Câmara, o Renato Berger na CEMEL e atendemos prontamente. Estamos aqui para atender a missão e assim como fizemos na CEMEL, eu não tenho dúvida que nossa equipe está focada, está preparada também para transformar a Sem Juve. Secretaria Municipal da Juventude. A gente não vai falar dela ainda porque o Eduardo Dragalana ainda está na CEMEL. Então vamos fazer aqui um balanço da gestão dele. Vamos começar pela sede. Não tinha uma sede antiga, uma sede de muito tempo, e você deu a CEMEL, reestruturou uma sede nova, Eduardo. Ari, quando pegamos a CEMEL, ela era uma das pastas do patinho feio, que poucos queriam. Essa sede que vocês estão vendo aí, ela era praticamente um possível, abandonada pela gestão passada, pela gestão do PSDB, que não dava atenção devido ao esporte. E o nosso prefeito Doutor Pessoa prontamente nos ordenou a reforma da sede da CEMEL, onde transformamos ali toda. Como você pode estar vendo, muito bonita, muito elegante, muito satisfatória em poder entrar naquela secretaria. As pessoas, quando vão ser atendidas, realmente ver o atendimento, ver o ambiente novo, limpo. E assim, não só a sede, Ari, como deixamos mais de 20 obras concluídas, dentre esses um ano e quatro meses que passamos à frente da CEMEL. Ontem mesmo, tive um café da manhã com o presidente da Câmara, João Valencar, e ouvi de suas palavras, onde fico muito agradecido. Ele disse, a CEMEL nunca trabalhou como você trabalhou nesses um ano e quatro meses. E essa é a prestação de conta que eu quero dar para a população. Que o nosso prefeito é dedicado, nos deu a missão e prontamente fizemos, como você falou, numa bandinha do limão, fizemos uma limonada. Porque você trabalhar num ambiente satisfatório, onde tem orçamento, onde tem condições de realmente você fazer, é ótimo. Agora você pegar e realmente fazer um alinhamento, onde você vai construir um orçamento, você vai buscar e realmente concretizar, é totalmente diferente. E foi isso que nós fizemos. Nós tivemos um entendimento com todos os vereadores, que temos, inclusive, uma boa amizade com a maioria deles. E eles destinou emenda, destinou recurso, sempre defendendo a gestão do esporte e do lazer. E por isso que temos esse resultado de mais de 20 obras concluídas. Temos seis obras em andamento hoje, que eu vou, hoje mesmo, ter uma reunião com o vereador e próximo secretário, Renato Begeck, vou estar entregando essas obras em andamento. E mais de dez obras ainda para ser anunciadas esse ano. Então eu vou deixar a CEMEL bem encaminhada. Eu pretendo que ele continue, já foi secretário daquela pasta por duas vezes, por vários anos. E agora, com um prefeito que realmente cuida, que realmente gosta de resultado, não tenho dúvida que ele vai continuar um brilhante trabalho que a gente está deixando. Olha só, você reativou projetos como Dançando pela Cidade, Melhor Idade, que atende crianças, adultos e idosos. Reativou o trenzinho da CEMEL, que faz muito sucesso com a garotada. E houve também a reforma e construção de novos espaços e a reforma de estruturas que já existiam, como a quadra do SACI, por exemplo. A gente mostrou algumas delas aqui ao longo de sua gestão. Verdade. Nós vamos deixar aí o Academia Ativa, que são profissionais de educação física, 60 profissionais de educação física, atendendo as principais academias populares de Teresina. Realmente vai revolucionar, vai ajudar não só idosos, como jovens, adultos, fazendo também funcional. Vamos deixando 30 profissionais de estagiários, na verdade, que é o Dançando pela Cidade, que dança nas principais praças, espaços esportivos de Teresina. E como você falou também, tem o trenzinho da CEMEL que reformamos, tem a carretinha da CEMEL que fica no Parque da Cidadania, ou em outros espaços, assim solicitando, como vocês podem estar vendo aí na TV. E assim, Ari, realmente nós estamos aqui dando essa prestação de conta, porque é o nosso dever, a população nos cobra, estamos mostrando o nosso trabalho e pretendemos fazer ainda muito mais na Sem Juve, né? Que essa é a missão que o nosso prefeito nos destinou. A gente mostrou aí o Edmilson Jorge, agora há pouco, que fica lá no Dirceu, né? Que era uma demanda também que os ouvintes mandavam bastante aqui. Tem as quadras de beat tennis, que estão sendo construídas ali no Parque da Cidadania, também na Risoleta Neves, quer dizer, obras que foram entregues, como essas aí que a gente está mostrando, outras que estão sendo construídas, devem ser entregues pelo Renato Berger. Antes de finalizar, aí tem o estádio Lindovo Monteiro, que não estava podendo receber jogos e houve ali uma revitalização do espaço também. Justamente, o Lindovo Monteiro, na verdade, ele não era adequado por conta de licenças para o funcionamento. de antemão, a gente regularizou tudo, sabemos que ainda tem demandas, inclusive já fizemos um levantamento para apresentar para o prefeito, para a gente fazer sempre cuidados. É um estádio que sempre está recebendo muita gente. Agora mesmo, no final do campeonato, tivemos lá até um constrangimento, muitos torcedores e sempre está precisando de reformas. Então, nós temos esse cuidado, vamos estar entregando claramente para o próximo secretário, Renato Berger, e tenho certeza que ele vai dar continuidade nesse lindo trabalho que estamos fazendo. Muito bem, e para finalizar, agradecer ao Eduardo Dragalana, como secretário da Senjuve, a gente vai trazê-lo aqui seguramente, ao longo da gestão dele, lembrando o incentivo ao esporte amador e aos campeonatos, como a Copa Batom, os campeonatos na zona rural, os campeonatos de bairro, que essa capilaridade da SEMEL é muito importante, porque o esporte lazer, Terezinha sempre foi carente de esporte lazer, essa que é a verdade. E esses apoios, tomara que se mantenham também com o Renato, né? Com certeza, o Renato Berger é um jogador nato, ele é um amante do futebol, já foi secretário de esporte, estamos deixando todo o calendário, inclusive de mais modalidades para os próximos campeonatos que vão vir, tenho certeza que ele vai dar continuidade. Maravilha, muito obrigado. Vem, Eduardo Dragalana, e boa sorte para você na sua nova missão. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Maravilha, eu quero mostrar agora um cartaz que a minha querida amiga...